Olá galera, a loirona manobrando o caminhão lá, chique e bacanizado E aí galerinha, motorista forte, beleza, olha só que lindo, eu não quero que filma ela Chique e bacanizado, olha só, esse caminhão é da hora, V8, 500, é um renozão bonito lá também O nome dela é Nana, muito show de bola, fala a largura dos pneuzão aqui Cara, muito, pneu síngulo na frente, muito legal Ela encostou aqui, vai descarregar, o parceiro dela tá ali atrás também, vai descarregar Tem mais um renozão aí, bonito pra caramba, R500 Muito bonito Olá meu nome, como você vai? Eu sou o chauffeur do Palud, eu me fiz uma foto, filmei seu caminhão Muito obrigado Muito bonito R1 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 R4 R3 R1 R2 R1 R2 R1 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 Olha só É enorme, cara Isso é um Magno Renaultzão 480 Chique, hein E olha o caminhãozinho da loira ali Vocês pensam que não, né Mulherada Manda ver aí Chique, cara Muito bacana Bonito pra caramba Valeu, galerinha, dá um joinha no vídeo, hein O que vocês acharam do caminhão da menina Bonito, né Olha o Magno lá Bom final de semana pra vocês Bom feriado, chique Aí sempre o pessoal vem descarregar Aqui na empresa Muito bonito Show de bola Valeu, galerinha Até mais